Giro Internacional Maria Paula Carvalho Paris, 12 de janeiro de 2023, vamos aos destaques desta quinta-feira. Os Estados Unidos e o Japão decidiram estender o seu acordo de segurança e defesa para o espaço, informou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. Assim, qualquer incidente poderá servir para ativar o artigo 5 do Tratado de Cooperação entre os dois países. Washington também enviará uma nova unidade do Corpo de Fuzileiros Navais para a ilha japonesa de Okinawa para reforçar a defesa de Tóquio, que se preocupa com as atividades da China. O manifestante foi morto em confrontos com a polícia no Peru. Os protestos antigovernamentais já deixaram 41 mortos desde o início do movimento de contestação há um mês. O oponente russo Alexei Navalny, preso há dois anos, sofre de sintomas semelhantes aos da gripe. Ele diz ter sido privado de cuidados de saúde e seus partidários denunciam a tentativa do Kremlin de matá-lo lentamente. Quase 500 médicos russos assinaram uma petição pedindo para Vladimir Putin que forneça os cuidados adequados a Navalny e ponha fim aos abusos. O porta-voz da diplomacia americana, Ned Price, também alertou nesta quinta-feira sobre o estado de saúde de Navalny. Enquanto isso, ataques russos danificaram infraestruturas em Zaporizhia, no sul da Ucrânia, provocando um incêndio, informou nesta madrugada o secretário do Conselho Municipal da cidade, Anatoly Kurtev. Combates intensos também ocorrem em Soledar, leste do país, onde a Rússia tenta avançar e trocou mais uma vez líderes militares. Isso no momento em que Kiev tenta garantir o envio de mais armas pesadas aos ocidentais. Aqui na França, a primeira-ministra, Elisabeth Borne, apelou aos sindicatos para não penalizarem os franceses. Os trabalhadores do transporte já declararam sua oposição à reforma presidenciária e convocaram uma greve nacional para o dia 19 de janeiro. Os petroleiros apelaram hoje a vários dias de greve e, se necessário, ameaçam até parar as refinarias. Eles devem cruzar os braços nos dias 26 de janeiro e depois em 6 de fevereiro. O governo francês divulgou na terça-feira a tão aguardada e debatida reforma da Previdência e a principal medida será a extensão da idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. Esse tema promete intensas manifestações no país.